Felicidade sim Só vocês, triste Não tem não, tem felicidade sim Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão de um carnaval A gente trabalha um ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De meio de virar no jardineira Pra tudo se acabar no quarto a pé Tristeza não tem fim Felicidade Outra vez Triste Não tem não, tem felicidade Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Mas brilha tranquila Depois o leve o sinal E pra com uma larinha de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhinhos do meu namorado É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Valente Ao ovat A minha felicidade está sonhando E para com uma larinha de amor 패car Oferecer um beijo de amor Música Tristeza Não tem fim Tristeza Não tem fim Tristeza Mas tristeza Não tem fim Tristeza Não tem fim Eu vou descansar, vocês cantam, tá? Vai minha tristeza, é ela que sem ela não pode ser, diz que o mundo adece, ela adece, porque eu não gosto mais, mas ela está cantando mais. Vai minha tristeza, é ela que sem ela não há paz, não há defesa, é só tristeza, é ela a folia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Vai minha tristeza, é ela que sem ela não há, que coisa linda, que coisa boa. Vai minha tristeza, é ela que sem ela não há, que coisa boa. Vai minha tristeza, é ela que sem ela não há, que coisa boa. Vai minha tristeza, é ela que sem ela não há, que coisa boa. Gente, cantar é bom demais Eu imagino que tocar bem também seja bom demais Agora uma coisa que eu acho bacana na música Que você pega uma canção como essa Vou cantar agora Que eu gravei a música de sambas e boças Essa música tem quase 50 anos a mais Mas ela continua tão atual Infelizmente, mas a música é linda Todo mundo entendeu Quando o Zé Lão chorou Ninguém ri, ninguém brindou E era carnaval Mas todo morro entendeu Quando o Zé Lão chorou Ninguém riu, ninguém brincou E era carnaval No fogo de um barracão Só se cozinha a ilusão Restos que a feira deixou E aí é pouco só Mas assim mesmo o Zé Lão Dizia sempre a sorrir Que um pobre Ajuda outro pobre Até mesmo